Qual que é o seu nome? Caio E aí Caio, o que você achou do jogo? Eu fiz dois gols Fez dois gols? E aí, tava difícil o Paraguai? Ah, não Não? E o seu time tava bem? Tá Tá bem esforçado? Você conhece todo mundo? Ah, não Você não tem amigos do time? Tem, tem alguns do TFC Ah, legal E aí, tá a expectativa para o próximo jogo? Já sabe quem vai enfrentar? Não Ainda não? Ah, legal então Ah, não Então beleza, então Obrigadão, viu?